Ele é aquele que direciona os nossos passos, ele é aquele que nos guia pela tereza da justiça e amor ao teu nome Ele é aquele que cuida da nossa família, ele é aquele que se faz presente nesse lugar Louvado seja o nome do Senhor, todos os homens Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão Meu pão sério da luz, mesmo que pecas venham contra mim E com palavras que irão me intimidar, maior é aquele que está em mim Oh glória! Oh Jesus, sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, do amor de Deus na cruz Eu tomo água, Pai, homem com seu poder Eu olho pra Jesus, do amor de Deus na cruz Nada pode parar, o autor da vida Mesmo que pedras venham contra mim Mesmo que pedras venham contra mim Maior é aquele que está em mim Maior é aquele que está em mim Com Jesus, sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, do amor de Deus na cruz Eu tomo água, Pai, homem com seu poder Eu olho pra Jesus, do amor de Deus na cruz Nada pode parar, o autor da vida Pode o silêncio até gritar que Deus te abandonou Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé E tenho um Deus que estende a mão Pra me levantar Sei em quem eu tenho vindo E é poderoso Pra fazer a lei E esta é a hora Deus toca Renova Eu vivo pela fé 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 Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz É como alma ao pai Homem com céu, comei Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida